Pessoal, varíola dos macacos, como eu falei, ela chegou no mundo inteiro, aqui no Brasil também chegou, já são seis casos sobre observação aqui no Brasil, né? Então, esses casos que são observação, porque tem clínica, tem história, então fecha o ciclo de se imaginar que é varíola dos macacos. Obviamente, como é uma doença muito nova, as secretarias de saúde, os ministérios estão sendo bem resistentes e, vamos botar assim, resilientes na organização, de como vai divulgar, né, pra gerar pânico e tal. E eles estão corretíssimos com isso, não tô achando nada equivocado, não. Quando eu falo no aspecto resistência, é no aspecto de estratégia que eles estão imaginando como vai ser isso divulgado. Então, tá sendo divulgado que tem seis casos, sim, no Brasil, que estão acompanhando, já tem dias acompanhando esses casos, mas fato é que não falaram a público como vieram esse PCR dessas pessoas e tal. Com a estratégia bem adequada, o Brasil é muito bom nessa parte de infectocontagiosa, né, de notificação, de informação pra população, então a gente realmente tem que esperar. Varíola dos macacos é a realidade do Brasil? É, e ponto. Não tem muita dúvida contra isso, não. Chegou em todos os continentes, dezenas de casos, né, centenas de casos na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, o Brasil não vai ser diferente. Vai ser uma tragédia pandêmica quando a gente veio com o Covid, que também está muito sugerido pelo OMS, por todos os órgãos que não, pelos grandes especialistas, pela forma que era do contágio. Precisa de um contágio próximo. Falei aqui com vocês também, muita gente falando que é DST, inclusive o OMS falou da questão da prática sexual, que pode ser uma forma de contágio, por dar muitas vesículas na região perigenital. Então não é que é uma doença sexualmente transmissível, mas o contato na hora da relação sexual pode predispor, pegar, e os locais que estão dando, muitos desses locais, são locais que você às vezes não vê a olho nu, e muitas vezes o paciente pouco sintomático, ele não percebe tanto. E na hora do contágio, mesmo usando camisinha, isso e aquilo, pode estar em outra região, perto ali da pele, e pegar. Então tem que reforçar, não que você vai deixar de usar a camisinha, nada disso, tem que usar os métodos preservativos, mas tem que ter muito cuidado nessa forma de disseminação, que está chamando a atenção, mas é pela vesícula. Então pode dar no braço, na mão, em outros lugares, mas essa especificamente tem essas características, e a OMS até anunciou isso mesmo, né, de lesões às vezes pequenas nessas regiões genitais, e a próxima região genital, e às vezes o contato das pessoas, isso pode predispor, ela pegar. E vai ser uma realidade no Brasil, ninguém tem dúvida. São seis casos já, vamos ver como o Ministério vai notificar, como vai informar esse resultado para todo mundo. Espero que tenha ajudado, um abraço.